Olá, meu nome é Cris e se você clicou nesse vídeo é porque com certeza você está em busca de mais informações referente à Skin Revita. Quer saber se ele funciona, se ele vale a pena, será que ele vai te proporcionar uma pele mais saudável e bem mais jovial? Fica comigo até o final, que aqui eu vou te contar o que ninguém te conta. Esse vídeo ele tá super completo, o mais completo da internet, porque eu tô vendo muita gente por aí falando coisas que não condizem com a verdade. Então aqui eu vou te contar todas as informações que são cruciais você saber pra não ser enganado e nem perder o seu dinheiro, beleza? Já começando esse vídeo aqui, te dando uma informação valiosa, não compre Skin Revita em sites americanos, Shopee, Mercado Livre, Amazon LX, por conta da sua originalidade, por conta do fabricante. Caso você compre, você pode aí cair em golpes, receber limitações onde não vai te ajudar de nada, perder o seu dinheiro e pior, prejudicar a saúde da sua pele. Então se atente a isso, pra te ajudar vai ficar aqui na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial pra você entrar lá, verificar todas as informações e realizar a sua compra com extrema segurança, beleza? Já começando aqui a te contar o meu depoimento. Recentemente agora eu estava tendo um problema com a minha pele, por quê? Porque a minha pele tava muito opaca, tava sem maciez, sem hidratação nenhuma, tava me sentindo muito incomodada, tava com algumas olheiras, algumas linhas de expressão. Então eu resolvi ir pra frente da internet, pesquisar alguma coisa que pudesse me ajudar em relação a isso, com a minha pele, porque eu sempre fui muito cuidadosa com isso. E logo de cara, pesquisando incansavelmente na internet, eu encontrei esse Skin Revita. E vendo a página oficial do suplemento, eu vi que era realmente pra pele, que iria me trazer mais hidratação profunda, jovialidade, iria dar mais elasticidade, firmeza pro pele, eliminando os famosos bigodinhos chinês, diminuindo as linhas de expressão. Por quê? Porque na composição dele tem resveratrol, ácido, hialurônico e vitamina K2. E pra quem não sabe, todos esses ingredientes juntos, né, é uma bomba de vitaminas regenerando a nossa pele de dentro pra fora. Eu fiquei muito interessada, fui descendo a página, vi informação por informação, vi depoimentos de mulheres que usaram e tiveram resultados fantásticos. Também vi que ele é testado e aprovado pela Anvisa e também trabalha com garantias, isso que é o mais legal. E outra coisa também muito importante que eu não poderia deixar de contar pra você, é que ele é um suplemento sublingual. E esses suplementos que são sublinguais, costumam ser bem mais potentes do que qualquer outra cápsula. Por quê? Porque como a gente tem uma glândula ali debaixo da língua, e essa glândula acessa diretamente as correntes sanguíneas, melhor a absorvição do produto e também na eficácia dos resultados. Fazendo isso, vendo todas essas informações, eu não tive nenhuma dúvida, vi ali uma oportunidade que ele poderia ser bom pra mim. Então eu não pensei duas vezes e realizei a compra, um tratamento mais intensivo, né, pra usar todos os dias diariamente, porque eu não estava me sentindo bem, né, com a minha aparência, com a aparência do meu rosto. Então eu realizei a compra de cinco frascos, né, no caso que eu queria realizar um tratamento mais intensivo, mais rigoroso. Chegou na minha casa no prazo de sete a dez dias, foi muito rápido e chegando eu já comecei a utilizar. O seu uso também é super simples, basta você utilizar uma vez só, apenas quinze gotinhas debaixo da língua após o almoço, já é o suficiente pra você ter resultados que você espera e almeja e desfrutar de todos os benefícios. Fazendo dessa forma, lá logo nas primeiras dosagens eu não senti tanta diferença, mas conforme eu fui usando, fui usando, e assim como em forma fabricante também, os resultados podem variar aí de pessoa pra pessoa. Pode ser que pra umas sejam bem mais rápidos e pra outras sejam bem mais demorados, mas vai do organismo. Então, utilizando todos os dias dentro do primeiro mês, eu já senti que minha pele deu uma boa melhorada, as manchas que tinham aqui tá desaparecendo porque eu ainda estou no uso, né, já senti a minha pele hidratada bem mais profundamente, continuei usando, vendo aqueles mínimos resultados, porém já estava vendo os resultados, continuei o meu tratamento todos os dias fazendo dessa forma e ao longo aí dos cinco meses de tratamento, sem falhar um dia, eu já consegui ver a minha pele muito mais hidratada, bem mais jovial, saudável, com hidratação profunda, mais elasticidade, mais firmeza, então eu só tenho a agradecer o Skin Revita, porque assim ele transformou a minha pele, agora a minha pele tá mais jovial, mais saudável e eu só tenho a agradecer. E se você que tá me assistindo, tá passando por esse problema, eu super te recomendo, porque o que ele fez comigo ele também vai fazer com você e ele super vale a pena. E todos os benefícios que eu vi na página antes mesmo de comprar, ele superou as minhas expectativas. Então, eu super recomendo pra você porque ele vai regenerar a sua pele de dentro pra fora, ok? Caso tenha dito aqui qualquer informação que tenha te gerado dúvidas, vai ficar aqui na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial pra você entrar lá, verificar todas as informações e realizar a sua compra com total segurança, beleza? Depois você pode voltar aqui e deixar nos comentários que eu respondo. Eu fico muito feliz de ter te ajudado com a minha experiência, com o meu depoimento, até o próximo vídeo, tchau, tchau!